Fala Nação Celeste, começando mais um pré-jogo aqui no canal e a gente vai trazer todas as informações do jogo de hoje entre patrocinense e Cruzeiro que acontece no estádio Pedro Alves do Nascimento pela sexta rodada do Campeonato Mineiro e apesar de ser a sexta rodada a gente sempre lembra que o Cruzeiro tem um jogo a menos porque ainda não realizou aquela partida contra o Tom Benz que será realizado pela segunda rodada, foi adiado por conta das chuvas de Minas Gerais naquele dia não tinham condições de ter jogo, então a Federação Mineira decidiu adiar a partida e o Cruzeiro e o Tom Benz são os únicos times do Campeonato Mineiro com um jogo a menos relacionado a essa segunda rodada ainda e antes de começar a trazer as informações desse jogo, pedi para você se inscrever aqui no canal que isso nos ajuda muito se esse for o primeiro vídeo que você está vendo nosso aqui no Youtube e dizer também que esse vídeo aqui é patrocinado pela Futwin, que é um site de apostas esportiva você pode acessar o primeiro link na descrição aqui do vídeo que você vai ser redirecionado para o site deles e se você ainda não for cadastrado, você ganha sem nem depositar nada R$10 para fazer a primeira aposta grátis e aí lá você pode selecionar qualquer possibilidade de qualquer evento que aconteça dentro da partida não só no jogo do Cruzeiro como todos os jogos, os principais jogos do mundo todo então acessa o site da Futwin, faz a sua primeira aposta de R$10 grátis e você já pode ganhar dinheiro apostando no futebol ou em qualquer outro esporte porque também tem muito conteúdo lá no site da Futwin acessa o primeiro link na descrição e agora a gente vai trazer todas as informações de patrocinência e Cruzeiro o jogo que acontece às 19h neste domingo o Cruzeiro tem alguns retornos e também tem alguns esfalques para enfrentar a equipe do patrocinência o Cruzeiro não vai poder contar mais uma vez com o meio de campo Felipe Machado que vem se recuperando de um problema que teve, não é muito grave mas ainda não está com condições de jogo, ficou em Belo Horizonte, não viajou com a equipe para essa partida e se o Cruzeiro tem desfalque, o Cruzeiro também tem retornos o Jadson e o Everton Felipe que desfalcaram a equipe contra o São Raimundo na última quinta-feira eles voltam à equipe e ficam como opção para o treinador Adilson Batista o Jadson vem se destacando nessa equipe do Cruzeiro nesse ano de 2020 um jovem que atua ali como volante e o Everton Felipe recentemente chegou emprestado pelo São Paulo e também podemos dizer que está se destacando a última partida que ele realizou pelo Cruzeiro até foi bastante elogiado, apesar de não ter dado assistência e nem feito gol mas foi importante taticamente ali para o time e o Cruzeiro também vai ter o retorno do Vinícius Popó que não vinha sendo relacionado nas últimas partidas um jovem que é uma das promessas da categoria de base do Cruzeiro foi relacionado e pode ser que o Adilson Batista utilize ele principalmente pelo fato do Robertson estar vindo muito mal o Robertson é um atacante que ninguém entendeu a contratação dele pouquíssimos gols na carreira toda e no último jogo contra o São Raimundo muito mal a atuação do Robertson, muito ruim muito abaixo do que a gente sempre espera de qualquer jogador que vista a camisa do Cruzeiro inclusive perdeu um gol ali que acho que foi o estupim, pelo menos nos comentários que a gente estava fazendo lá no Twitter assim que ele perdeu aquele gol, até fiz uma postagem lá no Twitter do Diário Celeste não tem condições no atacante daquele vestir a camisa do Cruzeiro a gente sabe o momento que o Cruzeiro vive, é um processo de reestruturação sem dinheiro para grandes investimentos mas se o Cruzeiro na categoria de base não conseguir produzir um Robertson por ano pelo menos o Cruzeiro pode fechar as categorias de base se colocar qualquer outro jogador ali que atue pior do que ele não tem condições o Cruzeiro precisa ter pelo menos um atleta melhor do que o Robertson a gente tem o Wellington, a gente tem o Judivan Judivan que também será desfalto para essa partida está com dores aí e não vai poder atuar assim como o Edilson o Edilson está com a Midalite e não viajou com a equipe também então o Cruzeiro tem dois desfalques importantes e esse desfalque do Edilson é até um pouco mais interessante porque o Edilson vinha atuando nas últimas partidas do Cruzeiro todas as partidas de 2020 na verdade ele atuou nas cinco partidas e com a ausência do Edilson que vem sendo também uma peça importante para o Cruzeiro em 2020 em cinco jogos ele já tem dois gols e uma assistência um gol de falta, um gol de pênalti, deu uma assistência também o Edilson vem sendo importante mas a ausência dele nos dá a oportunidade de ver talvez o jovem Valdir, lateral direito que deve ser o titular aí nessa partida contra o Patrocinense a não ser que o Edilson Matista promova ali algum jogador improvisado na posição mas acredito que o Valdir deva receber a oportunidade e uma grande chance da gente ver o Valdir em campo aí para saber e conhecer também um pouco mais sobre esse lateral direito das nossas categorias de base a gente sempre lembra que o Campeonato Mineiro é para isso para testar as opções que o time tem para saber como que está as condições de jogo de cada jogador então o Cruzeiro aí certamente vai ter uma estreia neste domingo que é do lateral Valdir e eu particularmente estou muito curioso para conhecer um pouco mais sobre esse jogador que pode nos ajudar muito também no decorrer da temporada depende obviamente da sua qualidade ali dentro de campo o Cruzeiro é o quarto colocado do Campeonato Mineiro como a gente já disse tem um jogo a menos e por conta disso pode ser até que ocupe a primeira colocação assim que realizar essa partida que está pendente contra o Tom Benz a transmissão desse jogo vai ser através do canal Premiere quem não tiver o pacote do Campeonato Mineiro infelizmente não vai poder acompanhar essa partida então a gente vai trazendo todas as informações a gente sempre lembra que a gente faz as postagens durante o jogo no nosso Twitter, Facebook e Instagram além do conteúdo exclusivo do nosso site que é o diarioceleste.com.br lá você acompanha tudo as notícias, as principais notícias estão lá e também tem um conteúdo de estatísticas do Cruzeiro muito bacana então acessa diarioceleste.com.br e também acessa o site da Futwin para você fazer a sua primeira aposta de R$10,00 grátis esse aqui foi o nosso pré-jogo deste domingo esperamos que tenham gostado se inscreva no canal deixa o gostei no vídeo e até a próxima tchau